A Samanta pegou, colocou no potinho lá do lado da nossa televisão. Ela tava tirando piolho da minha cabeça. Pronto. E aí, Nelson? De boa, Boquinha? Chegamos. Chegou sim. O cara tava em alguma ilha ali que agora eu não sei onde eu tô. Ilha de quê? Jogando aqui? Black Flag ainda? É. A história é muito boa, mano. Miguel. O que é aqui, ó? Black Flag. O que é aqui? 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 se não me engano, tem algum animal aqui que eu preciso pegar, velho ó, o bug e o vermelho, o macaquinho ali, ó mamaco conhece o mamaco, Guilherminho? a brilha minuta ai, né? o cê da puto vai aparecer só os da noite né? 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 Vamos lá. 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 Então, pode ir? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não achei um macaquinho, velho! Oh, não achei um macaquinho! Oh, não achei um macaquinho! Eu vou botar aqui e ele respawna! Essa Malu tá on fire, velho! Já, já, ela vai ser contemplada! Vai! Vai ganhar a carta de crédito do consórcio! Eu vou botar aqui! 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 Tem um bagulho que tem que progredir mais na história pra fazer e eu tenho que achar uma baleia jubart! Eu acho que eu vou botar aqui! 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 Um barão martelo, um barão touro, um barão touro. Porca! Aqui ó, baleia jubarte. Pode pegar uma pertinho de mim não? Porra nenhuma! Sim, sim, confia na sorte. Tem uma baleia jubarte ali pra pegar ela ali ó. Pegar essa... Pegar mais uma pele, consigo... pele rosa é mato pele rosa desenrolar mestras partindo Gádeas da Pro soltas Gádeas A missão que é por aqui lá na casa do chapéu Gádeas 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 Carne fresca, crua ali, se pudermos acertando, senhor. Capitão, carne fresca para a janta, mas falta acertar o arco. Preparai a baleira, rapazes. Preparai a baleira, rapazes. Caralho, apertei sem querer o bagulho. É isso, rapazes. Com firmeza. Segurai firme, rapazes. Vou acerto, Capitão. Ele não gostou disso. Segurai, a casa está vindo. Ah, sim. Vou acerto, Capitão. Ele se libertou. Há algo vindo. Segurem-se. Aí vamos nós. Está enfraquecendo. Peguei ele. Cuidado. Acerta. Não acerta, Capitão. Mais um e encerramos. Sim. Estamos acabados. Uhul. 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 É um monstro. Uma ótima caça, Capitão. Que que é rutia, mano? Vou rutia a internet pra eles aí. Eles vão olhar no YouTube como é que faz. É rutia e coelho. É rutia e coelho. Um dos lugares que eu ainda não... Não, explore aí. É rutia e coelho. Pegar aquele lutinho, né, Deni, Deni. Pode esperançar. Ele só existe pra ser pego. Tá rolando um tiro aqui, olha. Capitão Omar Eu consigo fazer um ofício aqui Capitão Omar Eu consigo fazer um ofício aqui Capitão Omar Eu consigo fazer um ofício aqui Capitão Omar Olha só Tô achando que eu vou ter que comprar um equipamento melhor logo logo, viu mano Capitão Omar Cara, esse jogo mantém tanto baú perdido no jogo Capitão Omar Capitão Omar Capitão Omar Capitão Omar Mano, são tão tosco, galera, tipo Eu não acho Inclusive parece que é rato Carto de rata Carto de rata É muito bom, hein? Carto de rata Foi pega comendo cocô É, a Malu, ela fica orando pro cocô, o deus do cocô Tá caga e fica orando pro cocô, pra entender Os deuses da bosta Pra ver se ele tá bem cagado O capitão tem o leme Soltar todas e ajustar para o vento Matar toda a vela, soltar todas Rapaz, velho É uma tentação do inimigo isso aqui, velho Sobe, bicho maldito Parabéns Parabéns e adiós To you Spanish ladies Parabéns e adiós To you ladies of Spain For we've received orders For the sail for old England And we may never see you Fair ladies again We'll rant and go Navegando direto aos rochedos Capitão Tempo ruim para lá, Capitão O boneco faz tudo, menos o que eu quero que ele faça Capitão se salgando Mano, tem um navio lendário Será que eu tento lá enfrentar ele? Será que esses navios lendários Dão, hein mano? Coloca Ai que lindo Fogo Fogo Proco para abordar o teu sinal, senhor Galhão, pronto Senhoras Açaios para a morte Ele está chegando e ele está lá em casa. Quer fazer, vai-o? Nenhum desses infelizes foram cegos e não se compreendem. Você... Mano, eu vou tentar enfrentar o lendário lá, véi. Vê. É hora de enfrentar o lendário. Acho que você ia comprar o Spawn Bones, Evandro. É não. Não é caro. Pega as 8 horas lá que... É, eu posso tentar. Deve dar para enjoar essas 8 horas. Então, pelo que eu vi, é co-op também. Só que jogar sozinho é... Se os caras falam que é bom, mas não conseguiu jogar cachorro ruim, imagina se a galera está falando que é ruim. Pois é. Bom, né? Recolhei, recolhei com toda a força. Eu acho que eles se afirmam que é massa demais, véi. Ah, eu achei ele extremamente enjoativo. O capitão foi ao mar. Não, e esses Spawn Bones que estavam olhando lá, os caras... Meu, tipo, vai pegar madeira na ilha. Você encosta o barquinho na ilha, você não desce na ilha. Aparece uma animação de uma serra na árvore, e a árvore já... As madeiras, tipo, já dropam no seu inventário. Você não pula no navio inimigo pra fazer a treta, né? Sério? Mano, é um negócio muito bosta, velho. Até para aí, não pode, velho. Você só sai do navio, pelo que eu vi lá, na hora que você chega, tipo assim, numa ilhazinha mais remota pra vender... O loot. Os negócios, mas tipo assim, é um negócio... O capitão tem o leve, mestre! Não é aquele negócio de você sair do navio e vai explorar. Não, você só sai, chega ali num lugarzinho determinado, vende e volta pro navio. É o Embarcação Simulator. Aí não dá, né, velho? Não, não tem nem lógica. Ó, tô indo pra treta, hein? Treta. Treta, treta, treta. Eu tenho a impressão de que vai dar uma merda, velho. Ó, acabei de escrever a notificação aqui, que é o lance. Eu fui chegando aqui lá e salve o lar. Eu acho que vai sair do navio e salve o lar. Eu acho que vai sair do navio e salve o lar. Eu acho que vai sair do navio. E os malucos cantando no barco, mano. O cara cantando até a tampa, Fê. Claro, velho. O cara tá de novo com esse barco aí, hein? Nem parece que tão indo pra morte. Navio à vista! É um monstro! Navio lendário, nível 75. 20 mil de recompensa no navio. Olha o tanto de canhão que tem essa porra, velho. Os caras pararam até de cantar. Só na Leonidas. Não vai dar, não. O que ele está fazendo? Está vindo direto para nós! Bande todos vocês! Quantos tipos será que você vai começar, Evan? No aguardo de ordem! Fogo! Marcela! Atenção! Deve ir de frente nós, vai. Puta! Que pariu, mano. Fogo! Não toma. Caralho! Chegando no navio do maluco, empinou, velho. Meu Jesus Cristo! Olha o tanto de pala, velho! Mano, não tirou quase nada de vida dele. Foi impoluto. Tomei. Tomei. Corri, velho. Corri, velho. Corri! Alcance o final, captaão! Tirar as merdas do medo! Fogo! Não soltar e ajustar. Segurai-vos! Somos quase o navrágil que estão atirando! Maluca, é muita bala, velho! Vou tomar! Mamei! Mamei! Você tá... Mano, o navio do maluco é muito rápido, velho! Tá lá e travou bem na hora que você ia tomar uma cacetada. Tomei! Ó lá, ó lá! Toma! Navio à vista! É um monstro! É um monstro! Atua, da vela! Ele é muito rápido! Vai ter que... E nem apareceu a vida dele, velho! Apareceu lá em cima à esquerda, não era a vida dele? Não, era a minha! Não, a sua tava mais em cima! Quando você entrar ali e começar a treta, vai aparecer a vida dele! Eu não posso, mano! Brigar de frente, mano! Se ele me dá aquela abarroada, eu tomo no cu, velho! Ele tem que acertar no meio, fora do meio! Lá seus pontos! Lá laterais! Batimos! Bruno, para atirar! Fogo! Diminui o vento! Eu não consigo mudar! Pronto para atirar, senhor! Já sei! Toma, então! Você quer brincar? Então vamos brincar, então! Pode crer! Olha o que ele fez na minha vida, velho! Fogo! Ahhhh! Estamos dando o melhor, senhor! Fogo! Ahhhh! 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 Estamos dando o melhor, senhor! Fogo! Ahhhh! Desculpado, né? A dublagem é legalzinha! É boa! Eles falam o português daqueles colonial ainda, né? Aquele... Deixa ele ir embora, Leonidas! Não vai dar, não! Mano, é da maria espanhola o bagulho, velho! Ele tá virando, já sabe como é que vai vir o menino, né? Vai vir igual um parado de lá pra cá, ó! Vai! Você vai sapecar do meio, velho! Vai embora! Bom tantinho de vida só que você que tirou dele, ó! Só arranhou o casco! Que valente! Arrinha sobre joanetes e gáveas! Amarrai as gáveas, barujos! Fogo! Ahhhh! Corajoso aquele maluco segurado ali, ó! Na lateral segurando na corda! Pronto pra te disparar! Isar velas! Kiraya do vento! Arrinha as velas! Amarrai as! Cuidado! Arrinha as velas aqui, capitão! Bruno, para atirar, senhor! Solta a garganta e veloces sobre joanetes! Ó o bicho vindo, ó! Caralho, maluco, eu não tô mandando! Preparar para o impacto! Arrinha as velas e sobre joanetes! Caralho! Eita! É bom! Yeah! Estamos indo mais rápido! Voltou! Olha, o bicho da nele é muito pouco! Estar velas, aniveai os mastros! Não dá! Não vou ter nem munição pra enfrentar ele, velh! Falei pra você não arrumar essa treta Não dá, viado Smartfit fechou Mano, eu tirei um quinto da vida do cara, véi Eu vou embora dessa treta aqui, véi Ainda não dá não, véi Vou ter que tomar umas trembolando aqui pra enfrentar esse maluco, véi Pode, Bergson, pra você não Maluco, mano, bate de todo jeito aquele filho da puta E só bate, não apanha não Mano, o maluco, ele liga o nitro ali, véi Pode olhar pra trás daquelas velas dele ali Tem uns fãs ali empurrando Tem, véi Ali não tá puro, não Mano, aí vamos admitir, né, mano Meu navio perto dele ali é uma canoa, né, véi Ah, mas também é um negócio lendário, né, véi Não dá pra esperar É lógico E não é só esse Tem, acho que quatro ou cinco navios lendários Mano, será que vai ter o Pérola Negra, alguma coisa assim, mano? Holandês voador bolado? Ah, talvez não, né Os caras tem que pagar direito Então, mas o holandês voador ele faz parte lá da história, da mitologia, alguma coisa assim, não é? Então, em tese não faria sentido pagar direito autoral do negócio que... Não, se for algo que já existe, que não é uma criação dos caras, aí dá Capitão Nubá! Porque o Barba Negra, Barba Negra tava no jogo aqui até agora a pouco, ele morreu, fuzilado É, mas o Barba Negra, tudo dentro do Barba Negra, ele... Ele existiu, né, ele foi realmente um pirata É, então Até aí, surpresa E aqui ele morreu de uma forma bem triste, viu Tomou tiro, espadada, empalada Morreu com vontade Esse cara virou pra ele e falou assim Você é o Barba Negra? Então tá bom Pegaram o Barba Negra aqui, foi com vontade, velho A Malu tá louca pra tomar uma... Uma esquentada Tá, vamos colar ali em Matanza Matanza? Doqueiro fantasma Não, não era Matanza, lá era... Tal venganza Vamos colar ali em Matanza, vamos ver o que a gente arruma ali Ali dá pra arrumar uma bagunça Ali dá pra arrumar uma bagunça Meu Deus do céu, levanta Desce, desce, desce Mano, ela tem que upar o casco aqui, mano, pro nível 5 pra enfrentar aqueles lendários lá Ali você tem que fazer um casco de adamante Tem que coletar muito lutinho aqui pra fazer melhoria do navio, mano, e olha Tem que ver Acha melhoria Aja melhoria Aja melhoria Olha o Malu Aja melhoria Ela tá na aula de inglês, daqui a pouco vai aparecer a cachorra voando. Vem pra cá. Não vai ficar com essa cara de puta aí, não. Ainda vai sobrar pra você, porque ela tá na aula. Você não olha nem a cachorra. Ah, é capaz mesmo. Mas aí, eu vou falar que eu não ouvi, porque eu tava de fone de ouvido. Mas já toma uma esquentada também, já esquenta todo mundo. Todo mundo dorme quentinha. Não vai ficar ok. Obrigado por assistir Fogo 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 Aí meteram umas bombas aqui na entrada do Ih, olha lá, tá rolando tiro ali, tiro Olha lá Os caras Foja porra, vou no meio dessa briga aí Aqui meu cartão de visita aqui, ó Toma Na boquinha, Megan Pra amolecer um cocô Mas esse Black Flag é bem legal, mano Bem legal mesmo Meu Depois olha um vídeo lá, Ivan Esse combate aí tá bem mais interessante que o combate dos caras lá, velho Sério? Pra você ver que esse jogo é um jogo de 10 anos atrás, velho É E o pior que é esse jogo é que deve ser do que? 2012, 13? Aquele lá era pra ser o pop desse aí Aí no meio do caminho os cara resolveu fazer um jogo novo Aí trocou a geração, os cara rebootou pra poder o gráfico melhorar Depois parece que teve uma treta entre eles lá Rebootaram de novo Aí virou uma junção de nada com porra nenhuma É Aí agora quase 10 anos, tava fazendo já 10 anos O cara falou, mano, já gastou 200 milhões de dólares nisso aí Junta tudo que tem aí, faz um negócio e lança Deve ter dado muito errado o desenvolvimento desse jogo Daquele jogo lá, velho Isso 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 Aquela bicudinha Aquela bicudinha? Ah, mega Ih, amigo, você não conseguiu disparar o alarme, né? Que pena, né? Eu gimbrei o alarme Que gimbrando Tem duas armaduras lendárias Tem um cara aqui pra coletar, velho Já sabe, né? É o kit, né? Bermuda da Ciclone Bigodinho fininho Juliette Titãzinha Escapo estralano Todo desmontado, só o tanque, as rodas Figarrinho fininho Eu te falei que eu fiquei zoando o Gutinho esses dias? Ele entrou aqui na live e ele falou que tava bolando um, né? Eu falei, mano, para de fumar esse bagulho Você não consegue jogar sequeiro, velho Você fica burro, mano Você não fica lento, velho Aí ele vem, deu uma piada e foi embora Aí ele fica dando risada e falou, eu vou ali Que porra de alto, caralho? Deixa eu te mostrar o que é alto aqui, ó Eu vim atrás dele, ele foi atrás de mim Aí ficou os dois girando Olha que beleza É você, Satanás Mano, mas imagina a treta na vida real aqui dos ingleses e espanhóis para colonizar essa porra, velho É só eles lá, não era igual agora que tá com ameaça iminente de bomba dos viagos para matar a gente E aí só ia os caras que tinham coragem mesmo, né? O cara é tudo bruto É também morrer aqueles que sempre morrem, né? Aqueles que não tem nada a ver com... nem que é estar na treta, né? Ah, mas agora é demais, velho Eu não vi o Putin Ele tem o poder nuclear Se a guerra começar, ninguém vai ganhar Ele falou? Falou A terceira guerra nuclear, só quem vai ganhar são as baratas Vai ter comida pra caralho E se não sobrar só o osso, né? Aí eles tão tentando ganhar no grito Eu acho que ele tá tentando ganhar no grito também, né? É A não ser que alguém consiga tacar bomba neles primeiro, né? Antes deles lançarem a deles Porque se todo mundo lançar, vai dar bom, não O cara vai summonar o trap Vai spawnar, né? No meio do roller Ele vai ganhar, viu? Ah, os caras tá no ódio lá Acho que o negócio da Califórnia lá A galera tá muito contente, não É É o que acontece quando se coloca o esquerdista no poder, né? Não tem como acontecer alguma coisa diferente do que... Não adianta, não adianta Esse maluco é tudo parasita, velho Deixa esses porra no poder aí, ó Só bosta Ah, só desgraçado Fala, mesquitinha Tem dois armazéns cheiaço Tem dois armazéns cheiaço aqui, mas eu vou lutear Sim, tá? A gente tá cortando com quem, Miguel? Mas ela tá falando, não tá? Gostando? Ah, o lutinho vem sempre primeiro, né, mesquitinha? Ah, e a gente tá numa etapa do jogo que todo mundo traiu a gente O Barba Negra foi morto, assassinado Com tiro, facada e bilolada Bomba Ah, e o Enxrowded? Cadê? O que você levou? Ah, o Enxrowded eu terminei, né? O que tá disponível em Early Access já foi Mas é um joguinho que dá vontade de jogar de novo, velho O Enxrowded é muito bom, mano Ah, o Enxrowded é muito bom, mano Pinto Sujo Cheio de ricota Mais uma para a coleção Beleza, mesquita, vai lá, cuidar da prole Olha, aqui eu não peguei uma Uma taverna Pegar esse baú, isso aqui, isso aqui Olha o tanto de coisa que eu tenho que pegar na No mapa, meu Jesus É lutinho, né, mano? Não tem jeito, tem que pegar Eu tô precisando de dinheiro pra poder fazer os bagulho, velho Tô precisando de uma vila lendária pra ficar naquela trecha Olha lá, já acabou a Mega? Eu tô precisando de uma vila lendária pra poder fazer os bagulhos, velho Eu tô precisando de uma vila lendária pra poder fazer os bagulhos, velho Funcionário aqui, esses filha da puta, não faz nada, velho Só fica consumindo meu rumo Solta aí todas as velas que tivemos Fogo! 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 o e aí 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 a boca o navio é meu se quiser afundar a fundo E aí E aí E aí a motinha aquelas bicicletas com motorzinho mano tem que achar uns tesouros melhores de tesourinho de 250 conta aqui de réis não tá resolvendo o problema não cá E aí E aí o capítulo preciso de a coisa fina E aí E aí E aí E aí eu acho que as regiões que eu não completei tudo elas ficam em branco no mapa não ficam em uma em amarelo que completei tudo né E aí eu vou descer vou assaltar esse navio a porrada que eu vou dar nele E aí 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 Temos um náufrago aqui. Mano, você tem que ver essa tempestade aqui, mano. Vem até aquelas trombas d'água, manja o... E pensar que na vida real que deve ter de resto de barco no fundo do oceano, mano. O capitão tem um leme. O capitão tem um leme. Olha, mano, o efeito das ondas, cê é louco, mano. Joguei de dois mil e sei lá, mano, dois mil e doze, velho. Isso aqui, mano. É de um trezento cento, né? De um trezento cento, tá ligado? Eu acho que sim. É. Viram o que eu vi os caras falando do lado dos planfossos? Senhor, é este bordo. Náufrago. Aderiva no caminho. Esse aqui é um também que merecia um bom remaster, velho. Ia sido bem mais importante do que esse ponto. Diminua o vento. Com certeza. E sai, espume de vela. Recolhei as velas. Capitão na água. E sai, espume de vela. Tchau. E aí. E tá. E aí E aí E aí E aí e eu tenho navio de recompensa aqui ó não pensa alto Olá hein o soltar e ajustar o Olá tromba da água lá denivaldo aqui você pulou agora da água ó fica vendo aí a água soltar em cada centímetro de que a gente não tem nada Olha lá, apareceu agora a tromba d'água Passa no meio com o avião efeito Mano, pelo que eu vi o bagulho, se você passa ali o bagulho bagaça todinho no avião Tem tipo umas ondas gigantes também, você tem que ir de frente pra você não se fuder É, porque se você atravessar na onda o barco vira Aparece o evento no mapa ali, pra você ir de frente, que se não vai dar ruim Na vida real, na hora que o negócio sobe a onda, que ele quebra do outro lado e desce Deve ser assustador, olha isso aqui Só de você ver o vídeo gravado lá na câmera já dá medo Imagino na hora o cara pensando, meu Deus do céu, não vai sobrar nada aqui Olha lá, tá vindo rumo Olha lá, a bagaceira vindo ali Eita Olha lá, a onda formando, olha Olha lá, a onda formando, olha Olha lá, olha lá, a tromba d'água ali, olha Olha lá, a tromba d'água ali, olha Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá o nome do Capitão o nome do Capitão e aí e olha aquele navio com recompensas tá para cima né eu vou fazer o seguinte não vou eu vou fazer um negócio mais eficiente aqui tesourinho aqui demais vou ficar cinco horas para completar essa bosta E aí E aí E aí E aí é um boi naval recompensa alta é aqui é aqui é o Parangolé mano E aí E aí E aí E aí e destraldade de cima homens esgotas E aí Feche de bordo Escolhe esboiando aqui Capitão E aí roxinha da frente desvia Capitão Tirar as terras do vento With them we'll spend our heart Or take them all in the day O Capitão quis nadar E aí 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 É muito tesouro, muito tesouro. Se misture com eles, tesouro. Solta! Mantenha-nos em terra, Senhor! Recolhe pelas estais! Tirai-nos do vento! Aos mastros, com vontade! Aos mastros, com vontade! Capitão ao mar! Tô ouvindo um tiro. E eu vou lá naquele meio do Vucu Vucu ali. É aqui que tem que ir. Primeiro nesse tesouro aqui. Comboio naval. Que é o canal. Mestras soltas, vamos! A mãe naquele ali, ó. Este borra do Capitão! Homem boiando no caminho, Capitão! Parece que sobreviveu! Por que que área restrita? Puta, mano! Achei o lugar que vai me dar um... Quanto pegueiro que eu preciso, ó! Pelo adorado! 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 A pista da gata nível 23, ó. Da marinha britânica real. Pelo addorado! que era aquele comboio ali, ó ali deve ter coisa fina ou não, né? porque não vejo ninguém só destroço aqui no mar nossa eu acho que tinha que levar porque tem um navio enorme ali, ó tá susto? quer matar o coração, mulher? não, você levou todos levou todos todos os meus carregadores você levou é sério, você levou, sobe e sobrou dois aqui você não vai sumir com mais um não, né? e as caixinhas, cadê? eu tenho que fazer uma corrente pra você você sumiu com umas duas caixinhas é? 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 ali, ó eita bagaceira ali, ó olha lá, dois mil de recompensa dele em Valdoa pega os dois tá na priga das caixinhas tá na priga das caixinhas tá, Carla fogo! aaaaaah não tem que fazer segundo no aguardo de ordens fogo! aaaaaah pronto para latir, senhor fogo! aaaaaah preparar para o impacto Fomos atingidos. É um catador de piratas. Fogo! Tem um disparo certeiro ali. Arrinha a todas as minhas metras. Fogo! Fogo! Devemos abordá-lo, senhor. Claro que devemos abordá-lo. Eles têm ajuda de caminho. Fogo! 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 Levamos alguns disparos, capitão. Fogo! 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 Puta, perdi cinco de tripulação, mano. Fogo! Eita, pô! Tem outro ali, ó! Fogo! 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 Quer brigar com o pai? Então vem. Fogo! 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 Where? Aí vem! O Graves está pronto para libertar! Cuidado! Mas uma ajudamos, capitão. Divis está morrendo, terno aí! Não tem problema, Camille! Es gehadada! Flâmula as espanholas! Cuidado! Puxai os barulhos! erg Caraca, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 1 ab. Coluressa no calético castro. 해도a de raiva do novos acolte, E você nem invadia. Matei os 10 da tripulação dos caras aqui mesmo. Mano, assiste lá o Spandball. Não sei se os caras não sabem jogar, mano. Mas não tem essa emoção desse jogo aí, velho. Aqui, mano, o pau tá atorando, velho. Davi de guerra inimigos se aproximando. É, então. Copia o que é de bom desse jogo e implementa, né? Tu coloca as coisas boas que esse aqui fez, que tem. E dá aquela aprimorada. Vem contar a vela! Vamos lá, vamos juntos! Agora. O que é bom que com esse canhãozinho aqui, você pode ganhar desses navios pequenos rapidinho. E ainda pegar material Pra consertar o nosso Já tava todo moído Temos problema caminho Pelo cortame é uma espuna Suas bandeiras são espanholas Juntar velas mestras Ajustar velas em senhas de vento Ah, você quer brigar Então toma O que você tem de bom Madeira e açúcar Ah, não vou te lutear não Eu vou te afundar Pronto para atirar senhor Não É bosta, é não Rizar, dumpers Elevar aos marcos de Rizar Fogo Segurai-vos Fogo 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 Seu nível de procurar aumentou Foda-se O negócio é meter bala nos putos Véi Olha, 3500 no baú Eu tirei aqui Derivado Agora Tirei a barriga da miséria Eu queria atravessar aqui O maluco vai me atropelar Meu irmão, tu me deu um tiro Ah, então tá bom Tiro que você quer dar, né Então tá bom Vamos, pera um pouquinho aí, Shams O que é dar tiro? Fogo Seguindo senhor Soltai velas Pronto para cuspir senhor Rizar gáfias e melanchos Fogo Fogo Pronto para atirar senhor Fogo Fogo Gostou, Megan? Fogo Puxa Trazei os fracos para perto Fogo Fogo Pronto para atirar Poles Puxa N question É Fogo Nossa, que uma bala de canhão, mano, na orelha do maluco, velho Pronto, recuperei todo o meu navio, está tudo consertado, temos munição A tripulação a gente recuperou um pouquinho também I asked this maid to take a walk, Mark, well, what I'd say I asked this maid out for a walk, that we might have some private Capitão se salgando, olha que delícia Isso que é foda, igual, ó, peguei, mano Estou com 13 mil de dinheiro Aí você fala, puta, estourei no norte, vamos fazer uns upgrades Um upgrade é 15 mil Você fala, agora vai, né, agora... É loot de contrabandista, ó Ladrão que rouba ladrão E a malu está ali, ó Está querendo tomar a costa de qualquer jeito Vai ser já, já E agora arrancarei essa língua direto do cranio Vem cá, seu bolso E agora vai ser que ele já está ali, ó Caramba, vai ser um pouco Tomei que eu vou 300 mil Coloquei essa arma Certo, não é? Tem uma forma de comunicar Isso tem uma forma de custo O bichinho que eu quero aqui, ó. Ah, eu não acredito que meu jogo travou bem agora, velho. Ah, corre. Bota fé num bagulho desse. Lógico. Quando eu achei a porra do bicho que vai me dar o lutinho, o jogo travou. Aqui pelo menos não travou ainda. Não, vai travar. Deixa eu aproveitar e pegar um lado. Vamos agora. A CIDADE NO BRASIL Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntar-se a este novo capitão, pode prometer-vos uma vida de prêmios, saques e aventura. Sim, pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nas transíneas ocidentais, ele se encontra entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem é um cão temível que se alimenta de confusão e desordem. Já ouvi-lhe cuidar todos no convés de um galhão espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sabe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas, não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Voltei. Bom, Tandra. Ah, qual é? O negócio tem saído da água. Puta, só porque eu achei a porra esse colegio. Ih, bebidinho. Toma uns minutos, hein, Miguel. Vai dar 10 horas já. Você vai dormir já já. Começa a sair cedo, hein. Vai pular cedo? Ah, é. O Miguel tem compromisso a semana inteira. Tirai-nos do vento! Bom, pelo menos contou o loot que eu já tinha pego. Menos mal. Então, crachou, mas pelo menos não foi... Não foi normal. Ah. Mas o soldado se respawnou tudo, mas tudo bem. Ah, pior que não, porque eu não ganhei XP aqui. Jogando pela latrina a minha vida nessa bosta de caverna. Como se alguém nos encontrarar. É, parece que encontrou, né? Aproveita a mão esquentada. Não, o soldado estava reclamando que estava nessa bosta, nessa latrina. Até parece que alguém ia encontrar. Encontrou. Não, o soldado estava reclamando que estava reclamando que estava reclamando que estava reclamando. E aí, você vai fazer o que eu quero que você faça ou está difícil? Não vai, né? Então, está bom. Pega. Por que ele não está fazendo o bagulho, velho? Por que ele não está fazendo o bagulho. Por que ele não está fazendo o bagulho? Por que ele não está fazendo o bagulho? Ah, ah! Ah! Ah... Ah! Pessoal da porra do porquinho da índia aqui pra matar. Ah! 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 Olha, o Nelson chegou. Nurse da Capitinga? Aí, agora. Nurseinho. Me falta pulmão pra falar alto, caralho. Não tem pulmão? Estamos trabalhando com pulmões reduzidos. Tá em contenção, né? Deixa eu matar aquele trouxa. Tenho certeza que ele vai meter uma bala em mim, velho. O combate aí meio complicado, hein, velho? É. Tá olhando aqui... Mano, às vezes você aperta pra fazer um bagulho e não faz, velho. Ah, qual é? O negócio nem faz o que eu mandei fazer. Cadê a porra do... 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 ratuntulha aqui, velho? Matalife? É. Matalife! Matalife! Quem disse que acha essa peste agora? Opa! Quem disse que não dá? Vou acreditar, bebê. É só acreditar, bebê. Mano, o Gurtinho tá jogando Dark Souls pelado, velho. É. Por que que não usa... Quastetinho fora? Não, é o... o personagem, né? Ah, droga. Você até pode jogar pelado, né, com o boneco, mas tem que saber jogar. Ah, mas ele fala, isso aí... Tenho certeza que o que não falta é a defesa. Mano. Cara, ele dá uma porrada, acaba a barrilha de... de energia. Existe stamina não, mano. Existe stamina? Não. Batei. Ele tá jogando a cana na hora certa, viu? Nem parece o Gurtinho. É porque ele não deve ter fumado, né? Eita, que isso! Isso é intriga da oposição. Eu falei pra ele, quando ele não fuma, ele joga certo. Ah, meu Deus... Olha, quantos viados... Aquilo é verdade, o meu nome é Jairo. Vestimenta de caçador, pele de jaguar branco... Olha, uma vestimenta tradicional de caçador que reduz consideravelmente o alcance de detenção. Que são por animais. Quer dizer que se eu colocar uma roupa dessa aqui, o Guilherminho não vai mesmo me ver? Isso. É muito bom. Ou você vai se olhar no espelho e não vai se ver. Não vai, pode ser também, eu vou sumindo. É um traje de cidade. Agora, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou voltar pro navio. Vou entrar aqui de novo e tentar pegar mais um bichinho desse. Soltar as velas mestras. Soltar as amarras pela vela. Navegamos direto para a terra, senhor. Diminui o vento e sai as velas. Preparai-me, trazei tudo. Eu preciso de mais uma pele daquela porra daquele bicho, mano. Pele de porra? É isso aí. É isso aí. Não. Tá de boa, ele quer dar duas porradas. Sabe que o bagulho não... Não dá pra dar duas pancadas. É. Só e... Duas pedaladas, o... A corrente cai. A bike... É. A bike cai até as rodas, né? Ó lá. Ainda tô bomba porado. Não, mano. Não dá. Vai andando, mano. Vai andando, mano. Vai andando o quê? Não dá. Não dá. Mais um ofício. Vai andando. Vai andando porque não vai. Não vai. Vai andando. Bomba de fumaça 2. Pele de coelho. Hum... O cutinho tava com a faca e o queijo na mão. Fez bosta, né? Ah... Nossa, bateu... Bateu com o curau na água. Ah, qual é? O curau nem saiu da água. Ó, tem outro navio lendário lá na direita, mas não dá não. Não dá. Não. Ficou assim. Navio lendário... Não dá pra tancar, velho. Ai... 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 Ah... Nossa, o cutinho tá na... Tá no... Nossa, tá no esquema corintia... Ah, morreu. Nossa, um pentelésimo de vida, tio Boss, velho. Ae, aplausos A Megan Nossa, nossa, nossa Eu vou tomar esse forte aqui Forte de gibara É hora de tomar o seu tônico Olha, pica-pau Tá mais fraco que um gato Vai tomar o seu tônico Tônicozinho Você é um novo homem Precisa de um ar fresco E arranca toda a janela do prédio Uma gota Cinquenta mil cavalos Muito bom, né, mano Olha o Nelsinho que ia me enfrentar lá Não vem, neném Três oitavas Fogo! Já tomou um prejuí, Megan Já ficou sem os dentes Já ficou sem os dentes Ficou sem os dentes, Megan Cuidado! Tomamos em cheio, capitão Aqui, o que que eu tô mais enchei, ó Toma Aguardando ordem, senhor Tô guardando ordem, senhor Tô guardando ordem, senhor Tô guardando ordem, senhor Pronto para atirar, senhor Vamos passar aqui pelo estreito de... Da puta que pariu Puta, tem mais um Fogo! 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 Cuidado! Fogo! 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 Tá voltando agora, senhor Maluco Fogo! Capitão, acerta a ferro, vai que ele vira coral Recolher velas de espalho Irritar a vela, tirai a do vento Usa uma bala encajada para preferir a fuga Aí, vem! Dá-me velocidade Preparai-vos e soltai essas velas Soltar laterais Partimos! Soltai todas, rapazes Se virem, sai a eles a morte, rapazes Batei-me fora daqui É o navio do bolo? Isso aqui, vai tomar Vai tomá-la É, nossa, agora Ah, filha da puta Ó, aquela Viagem Aquela Vardintela Não! Não! Megan! Puta, Megan! Caralho! Isso! Aí eu fui pra tomar outra. Só pra confirmar. Dessa vez mergulhou direito. Ah, Megan! Filha da puta! Devemos proceder com cuidado. Estas águas são guardadas. Fogo! O último homem limpará o porão! Estão atirando! Fogo! Afundarás o navio de agora! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Preparai-vos para a colisão! Fogo! Recarregando! Pronto! Fogo! Estão certeiros ali! Pronto! Para abordar o teu final, senhor! Fogo! Arriar bolachos e salvejoretes! Dá a ordem, senhor! Lucha, homem! Vamos! Fogo! A espada é feita de pedra, velho! Puxai os barulhos! Fácil, macacoa! Fácil, macacoa! Fácil, macacoa! Meus bucaneiro aqui, mano, não acerta nenhum! Fácil, macacoa! 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 Vamos ver a recompensa do Lutinho, eu gosto de recompensa Cadê o Lutinho? Cabeça do Lutinho A minha parte pode dar merda O Lutinho gosta Usa o negocinho e fica Defesa O Lutinho é bom O Lutinho é bom O Lutinho é bom O Lutinho é bom 5 minutos sem conversar com ele, já dorme Eu vou atacar esse forte aí, vai dar bom O Lutinho é bom Vem ali Broto, para atirar, senhor Fogo Vem ali Fogo Fogo Acerta, usa ali, senhor Vai derrotar o carro, sim Erro Tomar esse forte pra nós aqui Na panela de pressão lá? Cadê a entrada dessa bosta? Mate os oficiais do forte, tá bom Opa Toma Tomei uma coronhada aqui Ô filha da puta Mas você é chata, hein, velho Então tá bom Morre Será que você quer tanto morrer? Então Toma Toma O senhor é o dono desse morro aqui? É Eu tá aqui, ó Toma na cara Toma O que dá? Você que apanha Tá aqui a fora Fora? Não, a fora eu devia se apanhar Eu tô apanhando agora pra poder colocar de um caminhão no outro É só no amor É só no amor Hoje é no amor? Capture os cinco fortes, é isso aí Agora todo navio que passar por aqui morre Sérgioão das foguetolas? Mãe Motinha Mano, não tem uma que passa com o escapamento normal e com o filtro de ar, velho Ozaço, né? Você queria o que, filho? Que fosse um lugar normal? É inacreditável Isso Adrian Adrian Aaaaaaah 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 O rubu ainda tá cheio que tinha uma visita ilustre Vai zapasar melhoria aqui no casco do navio, velho Pelo menino lá Pelo ajudá-lo? Pelo menino lá da Ilha da Madeira É melhor não, né? Pelo imperador? Pelo imperador Pelo imperador Aí é perigoso Pelo menino, mano Olha, a força do arpão é legal, hein? Melhorar Alojamento da tripulação também é legal Tem um de mergulho Bora, lixo Mano, olha o custo dessa melhoria aqui, velho Vinte e cinco mil, mano A América tá muito estranha É cara, você que não tem dinheiro Olha a força da bala de canhão, trinta e cinco mil Primeira vez que eu ouvi isso aí, ouvi essa frase, foi de um... Esse jargãozinho? É. Foi de uma puta. Isso. Estupendote, com um boi... Você que é borracha fraca? Não. Não. Você que não tem dinheiro. Ah. Nossa, moça, tudo isso. E você nem tem leite. Ah, eu já tenho os spoilers? Que ótimo. Oi, Andrã. E aí, caramba. Só para mim. Só mais um, só mais um. O capitão tem... Agora a gente vai ali, ó. Na ilha Crooked. Tem uma taverna para a gente arrumar treta. Tem uma taverna para a gente arrumar confusão. Briga de boteco, estilo Red Dead. Está todo mundo dançando. De repente é copo, dançarina, piano, mesa. Estilo... 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 Foran. Na hora que eu estava lutando lá, parecia uma briga de barco. E aí, caramba. É. E aí, caramba. Só esfregando o botão ali. Ah. E aí, caramba. E aí, caramba. E aí, caramba. Amém. E que eu vou atracar meu barquinho? Nossa, essa tosse aqui até doeu o pulmão, velho. É, eu tosse. Olha lá, rapieiras alemãs disponíveis. Olha eles aqui, bacana. Minha nova. A minha nossa, a nossa, a nossa. Caralho, mano, que cheiro de merda. Agora não sei se foi da minha tosse ou essa maluco cagou de novo, velho. Caralho, caralho. Nossa, velho. Que situação. Que situação, senhor. O que faz, hein? Agora eu viva. Achei uma tubaina aqui no... Achei uma tuba. Achei uma tuba. Achei uma tuba. Achei uma tuba. Alô, você vai comer esse rodapé? Eu vou comer você. Ai, que duro. Deixa eu comer o rodapé também. Ei. No! Ah! Ah... Ah! 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 Temos aqui um contrato de assassinato Por que que você fez isso, Blumeco? Meu Deus, velho Chega, chega Chega Nossa, se eu ficar fora de combate, eu ganho 1500 aqui do assassinato, hein Chega, chega Legal, já passou das 10, 15 minutos, hein Dormi, hein Vai ser pra dar cedo Pode Nossa, olha onde tá o assassinato, velho Boneco, eu só quero... Isso, obrigado Cuidado Que pariu, mas... Blastorm Tá bom... Basta 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 E aí O que é isso? Eu vou tirar na cara que tá dormindo Daqui a pouco eu tomo uma voadeira Vai decolar Vai subir que nem o foguete do Elon Musk Tomara que eu consiga descer Tem a Heavy Dragon Tem a Heavy Dragon e tem a Heavy Malu Vá... Vai passar como aí Vá... Vá... Dentro. E o boneco é cansado também, viu, mano? É só a chuva errada aqui, é só enchendo o rabo de rumo aí, olha. Ninguém come nada. Nossa, vai cagar só aquela... Aquela virada do avesso. Ah, e nesse ano que tá aqui no jogo, 1700 e alguma coisa? O pau devia estar comendo os Estados Unidos também, né? O Velho Oeste lá, né? Os piratas vão lá e os malos do Velho Oeste do outro. Ok. Deixa eu lá fazer aqui esse contra de assassinato. Conforme o sapatinho ganha um turuzinho a mais... O saco de precisão pra acertar o maluco ali, ó. Que bom que eu enrosquei no meio do... O bambuzal. Ah, já me viu, já vai se foder. Tá vendo um idiota tentando nadar no rabo, abraçado num bambu? Não, não. Não, não. Não, não. Selfie Mode perdido com sucesso. Ei, sai do que eu morro. O filho da... puta. Eu morri do caralho! Puta, mas eu sou burro também, eu podia ter usado navio pra matar o maluco, né? Metei uma bala de canhão no maluco ali? Olha lá, olha lá, olha só. Olha só, olha lá. Olha lá, olha só. Olha lá, olha lá. Que porra de aí, amigo, caralho. Calma, é padre, você está nervoso, você fala, é arrogante. Tinha que achar mais a cidade que tinha o... Tem um contrato de... Tem coisa pra fazer, mano. Dos assassinos, vai pegar uma... Penseguindo no templário, vai pegar uma armadura lendária. Pegezinha. Mano, eu vou meter uma bala de canhão no inimigo mesmo, velho. É invisível, amigo. Tomou aquela agulhada. Minha missão é aqui agora, Kingston. Tomou picada, velho? Ainda dá a gente ir em Kingston mesmo, viu? Kingston. Agora, na verdade, a gente vai pra Navassa. Putou o tamanho do Forte Inglês ali no rolê, ó. Está na hora de você ir atrás do lendário. Lendário Guilherminho? Quando tentou tancar um lábio lendário, ele na agulha fez a volta, atravessou ele no meio. Destruiu na pancada. Não deu muito certo, não, velho. Deixa eu pegar o carregador desse fone. Vou pegar o carregador desse fone. Desafios do Estevão. Que mal que tá essa porra, mano? Meu Deus, acho que eu que usei alguma coisa, não consegui tirar um nó. Aí foi tanto que eu tomasse chicotado, achei que o chicote embolou. Embolando? Embolando. O cara embolando. Jefferson, caminhões. Fala. Pronto, chegou o resto de aborto? Olá, capitão. Olá, capitão. Caralho, cala a boca. Esse assassino split aí, algum tem ligação com o outro ou não? Tem. Tem uma... Um nome só. Eu não tenho uma linha ali de... Que segue um ou outro, mas é mais no presente, né? Aqui você tá num ônibus, né? Você tá numa simulação. Ah, é? A mesma pegada do ônibus do primeiro? É. Tipo... São cavaleiros templários contra assassinos, né? Aí o cara hoje tá vivendo a vida dele do passado aí. Tá relembrando. Basicamente. Aí nesse caso aqui, a gente tá na Abstergo, que é inimiga, né? Pega esse carregador, não deu certo. Aí. Redo... 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 Foda-se... Redo... 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 E aí Mas você não está Mas você não está Eu 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 Olha, isso aí, esse aí é o que, esse aí dá uma treta, pleno, pleno. Liberte os reféns sem ser detectado, não quero. Ah, o pai também tem instrumentos de tortura. Na nuquinha, Mega. Olha, ali tá marcando que tem coelho, mano, eu tinha que pegar dois coelhinhos também, tá? Coelho? O tambor. Mas essa cidade aqui eu já vi antes, ela tá limpa já. Porque acho que é só a missão principal mesmo. Novidades, Adé. O nefasto aqui trabalha para a Real Companhia Africana. Diga a ele o que me contaste. Não vejo princesa oito semanas ou mais. O que quer dizer que talvez volte logo? O que mais? Eu achei que o servo aqui pertencesse aos outros homens que vieram perguntar sobre a princesa esta manhã. Então eu disse a ele. Que outros homens? Um marinheiro arrogante de traje comum e um senhor com uma cicatriz aqui. O que lhe disseram? Apenas que estavam hospedados próximos daqui. Estou ficando cansado de perseguir essas tuas fantasias, Edward. E a tripulação também. Aguente firme, amigo. Estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Calma. A vitória será iminente. Para, o chico. Vem aqui no matinho, vem, vou te mostrar uma coisa bem legal que eu descobri. Eu acho que ela achou, é, ela perdeu uma coisa e achou outra, né? Fica na troca de favores, perda a inocência e gostou. Eu acho que ela foi lá maravilhosa, gente assim, afinal de tudo. Eu acho que foi aquele amor que quando bate aqui. Ei, Sunny ficando aqui. É igual o amor de prima. Ah, amor das prima? Vamos lá. Eu não quero qualquer coisa nisso, peraí. Eu vou sair. Vem no rin. Vem no rin. Vem no rinzinho pra mijar sangue, Megan. Vem no rinzinho, Megan. Puta! Olha a bosta! Eu achei os caras da missão, eles me detectaram, matei e foguei a missão. Na verdade, nem sempre comecei essa chacina aqui na... O que matar é o que sai a vida dele, né? Só joga pra um terceiro jogo de matar. Acho que o único jogo que eu não... O que quer dizer senhor? Ata é o... Tá de speck, tá de speck. ...ele necessitaria de uma bota de sangue do rei. Ainda dá pra matar. Tiro na bomba, fogo... É legal. Ele é descopelado. Sim, mas não tem mais. Torres enviou nossas amostras para um cofre no Rio de Janeiro. Não seremos os primeiros alvos do observatório. Dá pra matar a torreta nos garante. Sim, senhor. Imagino que seja um pequeno preço pagado pelo que os templários fizeram em retorno. Precisamente. O governador, quando caçava as piratas em Madagascar... Toma ali, né? Tem... Acredito que o meu carisma os persuadia. Violência e ameaças devem sempre ser a última opção. Em Madagascar, ofereci a eles uma escolha. Receberem o perdão real e retornarem pobres, mas livres, à Inglaterra ou morte pela forca. Tal como fizeste em Nassau. Exato. Uma pena que Comodoro Chamberlain não viveu o suficiente para ver meu sucesso. Uma porca para... Gabar, se não é de vosso feitiço, Roger. Todos merecemos um momento. Não acha? Não haste. E o cantolook sensible. Uma porca para curtir a parede de quatrocentики. O que você está lembrando que você não altera o tudo, não é porque é uma lembrança? É uma lembrança, eles usam ônibus para poder descobrir, tipo, alguma relíquia perdida, onde foi enterrada, descobrir a linhagem dos assassinos. Que buxeta, velho! Que pariu, viu, mano? Que buxeta, filha da puta! Esse é o 3 barra carregado. É, esse é o ultimate, né mano? Não, esse ainda não é o ultimate, esse é o especial do 3 barra carregado, mas não é o secreto do Akuma. Tá, que pariu o caralho, porra. E aí, tá parecendo o Drill do Yamazaki, ele dá a cara para tomar pancada e essa peca o cara do sol. Pera, eee, pera, eee. Eeeh Buenas noches Tiquita Um dos seus melhores homens para capturar o sábio Enquanto a localização atual de Sábio Aterno África Por deus De acordo grão mestre Eu mesmo deveria ter ido Um de meus galeões negreiros Seria mais capaz de fazer uma festa Jornal Galeão negreiro Já vou pedir que renunciassem Na salto de becas A diferença entre Esclavizar alguns ou todos os homens Nosso objetivo É guiar o curso de civilização por inteiro Não é mesmo? Um corpo escravizado inspira uma mente revoltosa Você tem que se lembrar Mas escraviza a mente de um homem E seu corpo acoplará naturalmente Eficientemente É justo grão mestre Ah que buceta de mapa Ou Que medidas estamos tomando Para garantir que o princesa seja recuperado O capitão Harnigal Enviou alguns de seus melhores homens Para capturar o sábio E quanto a localização atual do sábio Estamos a par? África África Por deus O vento não favorece São palmo De acordo grão mestre Eu mesmo deveria ter ido Um de meus caleões negreiros Seria mais capaz de fazer uma festa Jornal Caleão negreiro? Capitão Já vos pedi que renunciassem A tal perfeita Escapa-me a diferença entre Esclavizar alguns ou todos os homens Nosso objetivo é guiar o curso de civilização por inteiro Não é mesmo? E corpo escravizado inspira uma mente revoltosa Mas escraviza a mente de um homem E seu corpo ocupará naturalmente Eficientemente É justo, grão mestre É justo, grão mestre Lencito Oh Ah, esqueci Já vai beber Refresque minha memória Onde na África estamos procurando? Ele é do príncipe, senhor Uma pequena ilha Enviamos dois de nossos melhores homens Burgess e Cochran Corsários de céleres, navios e corações resolutos Edward Kenway Imagine minha surpresa ao ver teu precioso gralha ancorado aqui Já ouviste tudo o que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras? Que contraias varíola, traidor! Tu nos vendeste! Porque encontrei um caminho melhor Os templários entendem ordem, disciplina, estrutura Mas jamais compreenderás tais sutilezas Adeus, velho amigo Foste soldado um dia Quando lutaste por algo real Algo além de ti próprio Fá que pariu 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 Não No Mas você não vai Fá que pariu Fá que pariu O que é isso? Não devia ser deixado testemunhas livres para denunciá-lo. É isso que eu acho das suas ordens, Tani. Grátis, agradeço. Sou um dos teus agora, capitão. Pessoal, acho que eles coelho ali para... ...mão é um dos teus. 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 Oi, meu Deus. Morro o Lepar Chacoê nessa porra, mano. Morro o Lepar Chacoê. Morro o Lepar Chacoê. Morro o Lepar Chacoê. Morro o Lepar Chacoê. Achei o coelhinho, ó. Achei o coelhinho, ó. Ó, dardo ensandecido 2. Precisa de mais uma pele de macaco prego. Pele de macaco prego. Isso. E a do sono 2, eu preciso de osso de tubarão branco. Compre ômega 3. Puta, acho que tem a missão que eu vou ir lá pra África agora, hein. Tchau. Sog cất. O que é engraçado? Será que tem alguma roupa que eu posso fazer para que eu não for mergulhar e os tubarões não me veem muito bem? Está cheio de navio inglês aqui. Tem uma fragata com 10 mil de recursos, eu vou pegar. Fogo! 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 Tirar as merdas do vento! Fogo! Cuidado! Fogo! Fogo! Pronto para atirar, senhor! Soltar todas! Partimos! Fogo! 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 Prontos, pegai o vento! No aguardo de ordens! Fogo! Lá, senhor, um bom disparo deixando o coxo! Vou atrás do Roberts. Não demora demais, a depulação está ficando ansiosa. Capitão no mar! Vamos pra treta agora. É hora do pau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, que lapada aquela também, velho. Se eu vou matar é todo mundo. É disso que eu estou falando... Tchau. 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 Tá uns fogos na região aqui hein, acho que chegou Arrego Arrego As motinhas A qual é? Tá tirando né velho O que é isso? Tchau. Fala, Samuel. Ixi, não sei não, mano. Vai, boneco. Bem de maluco aqui ainda, velho. Vai, circo, zanjinho. Vai, circo, zanjinho. Vai, circo, zanjinho. Tomou um pipocão na cara pra ficar esperto. Sim, sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, calabresa. Passei o bambu em todo mundo ali. É óbvio que vai dar viagem rapidinho disponível. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que, irmão, está morto? Continua aí! Você derrotou-nos, Kenway. Você provou ser um verdadeiro sanguinário. E para quê? Para teu maldito orgulho pessoal. Cruzastes o caminho do meu prêmio. Nada muito sensato de se fazer. Um parvo convencido. Exatamente como Hornigold disse. A corja de Templários não significa nada para mim. Nenhum de vós. O que só te faz pior do que eles, Kenway? Foram os Templários que nos acolheram quando tudo viramos grande merda. Não o nosso rei. Nem o nosso país. Os Templários. Os Templários são a nossa família. E quanto a tua? O trabalho honesto só rende terras pequenas. Ordenados, baixos e serviço pesado. Agora, como Cavaleiros da Fortuna, gozamos de satisfação, prazer e sossego, liberdade e poder. Sendo assim, que homem em sã consciência optaria por sua antiga vida. Quando o único risco que nós, piratas, corremos é um dos caras feias daqueles sem força ou esplendor. Estive convosco por seis semanas. E durante esse tempo adotem tua realidade como a minha. E com tamanha confedição que a imagem de tuas paixões refletidas em mim em luz tão ofuscante que pode até assustá-los. Mas, se é o capitão que vede sem mim, que assim seja. Eu serei o seu maldito capitão. Porque já enfiei minhas mãos em águas-lamacentas. E ao retirá-las digo que é melhor ser comandante do que um homem comum. Oh, essa lisonjeia em vossa persistência. Estou à procura do observatório. Dizem que és o único homem que pode achá-lo. Dizem o certo. Apesar do meu dissabor por sua impetuosidade, vejo em ti o que de genialidade oculta. Chamo-me Bartolomeu Roberts. Edward. Não tenho segredos a partilhar contigo. Mas se me forneceres auxílio, é em dois meses a oeste das ilhas Leeward. Lá terás algumas respostas, prometo. Nem consegui terminar de lutear aquela porra de região ali. Bem, irmão, tá lá. Misteriosa. 1719. Engraçado isso. Com o escorbuto, a cura é melhor do que a causa. Mas quando se pega algo de uma meretriz e o remédio é tratar com mercúrio, gosta-se mais de pegar a doença do que de curá-la? Algo está te incomodando? Ah, todos os homens desejam viver sob um código ou um credo, correto? Ainda assim, quando pressionados, a maioria se atém aos extintos, em lugar das leis que os governam. Mas qual o encanto de um credo se ele não impele os homens a um comportamento semelhante? Talvez fazer o homem se sentir como pertencência a algo. O que tu dirias? Ah, que todos os homens são ovelhas. E que um velho lobo como eu merece cada gota de sangue que bebe. Navegues para este local. Traga só os de mais confiança. Vem parar numa ilha misteriosa aqui, lá na puta que pariu, velho. Vem parar numa ilha misteriosa aqui. Vem parar numa ilha. Vem parar numa ilha misteriosa. mongolão, mongol, mongolão E aí, é fadrimo E aí Vaiek, disse o A O último dos medjai Então, eita porra, bugou tudo Pá pá, pula ali, ali, ali Será que era por lá o bagulho? Gosta do baek, Guilherminho? Não é por aqui não, hein? Ou é? Hummm Hum. Aqui, pariu, viu, mano Aqui, pariu, caralho, porra Tem um tesouro aqui, mano, não tá achando, velho Quase fui de arrastar pra cima aqui Vamos, de arrastar Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Sim, outra pedra chave Pude apertar a linguiça Ai, eu Puta, acho que o buraco é se jogar ali, velho Onde que é essa buceta, mano? Que dê, que dê Porra, lá em cima, mano Você também Puxa Como que sobe ali? Tchau 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 Beleza Beleza Tesourinho achei Um belo dia de caça Eu Eu preciso descobrir como é que sobe na Ah, será que é ali? Tchau 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 O que é isso? Mais uma para a coleção. 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 Mais uma para 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 coleção. Obrigado.